Salve, salve, amigos da Criptomoeda, Negresco, Cripto na Voz, sou editor do blog The Cripto News. Vamos com mais um conteúdo nota mil. Merecemos falar de Baby Dois Coin, começando aí o dia, pois Baby Dois Coin está aí voltando ao seu valorzinho, está buscando, está fazendo uma força interessante. E se eu te falar que tem um sentimento a mais nisso? Se eu te falar que coisas estão acontecendo e não é à toa. Ah, você acha que é à toa, não é à toa, está indo contra a mão, Bitcoin está acontecendo alguma coisa e a gente vai acompanhar o que está acontecendo a partir de agora. A nota é você que vai ser bastante interessante, por isso inscreva-se no canal, muito obrigado a todos pela colaboração. A gente alcançou 8 mil inscritos, eu sou grato a cada um de vocês aí que colaborou comigo, beleza? Beleza? E é isso, sem mais delongas, vamos com o vídeo. Só vamos atualizar o que tem de novidade aqui no perfil Baby Dois Coin antes de entrar no tema aqui. Quantidade de seguidores, 1 milhão, 406 mil, 670 seguidores de Baby Dois Coin. Não para aqui, Baby Dois Coin compartilhou, né, no Decentraland, já que está com a parceria. Muita gente, na época, achou que era um jogo aí de Baby Dois Coin, mas não. É lá naquele metaverse do Decentraland, se eu não me engano. Eles, né, estão aí com uma pequena prévia e a gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá? A gente vai voltar naquele post antigo lá, onde falou também aí que Baby Dois... Ó, tem até um negocinho ali, onde muita gente achou que Baby Dois Coin ia fazer um jogo, mas não, né? Então a gente pediu Baby Dois Coin no metaverse, talvez Baby Dois Coin já está mais próximo do que nunca no meta e você não está percebendo. E aqui também vai ter outro vídeo falando isso aqui, né, Baby Dois Coin foi vendido a um Ethereum aí, uma NFT feliz pelo progresso, né? Olha só, aqui há dois Ethereum pra você ver, né? Vendido a dois Ethereum pra você ver que doideira, né? NFT que foi lançado aí a 0,14 e 0,16 sendo vendido aí por um valor justo. Sei que o mercado caiu, o Ethereum tá mais barato, mas isso aí pode contar até mesmo uma pequena supervalorização indireta aí de Baby Dois Coin. Bora lá, vamos entrar no tema, Baby Dois Coin não para de subir. A gente vê aqui na CoinMarketCap, ó, 24,77% de aumento aí, né? Puxando 0,20... 0, não, perdão, 29 aí, por cento. Mais ou menos fica variando o seu volume, sofreu aí um aumento de 48% nas últimas 24 horas aí, né? E agora puxando 25, então tem gente comprando, movimentando a todo momento e Baby Dois Coin já aí rompeu, né? A tendência de baixa e busca aí uma nova tendência aí, a tendência da recuperação de valor pra depois aí voltar a buscar, né? E tá sendo o melhor momento, pois falta aí, deixa eu clicar aqui no calendário, né? Falta 10 dias, 10 dias aí praticamente para o aniversário de Baby Dois Coin, você entende? Ou seja, faltando 10 dias a pessoa aí, a rapaziada já tá fazendo uma boa movimentação já, né? Começando aquela coisa... Lembra que no início do mês eu falei, opa, falta um mês, então esse mês vai ser das baleias. E aí realmente veio um maior presente da vida para as baleias. A gente vai puxar o gráfico de 3 meses aqui, ó. Qual foi o melhor presente da vida pra baleia? Um novo suporte aqui embaixo, olha que maravilha, que presente. Eu fico até emocionado, ó. As baleias ganhou um presente, ganhou um suporte lá embaixo. E os, né, desculpa falar assim, mas os bobinhos reclamaram, ah, Baby Dois Coin, mamam, 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 mamam. Ficou reclamando e as baleias felizes da vida fazendo churrasco, comemorando um suporte que Baby Dois Coin conseguiu montar aí com essa queda aí de Luna, né? Essa crise no Bitcoin todo. Pegou esse suporte aí e já tá começando, olha só. Já subiu lá em cima, voltou, né, deu uma outra oportunidade aqui, vem vindo, vem vindo, já tá aí numa nova tendência. Indo no sapatinho, fazendo o seu, né, lembrando que falta 10 dias. E Fazel, né, que é aqui um perfil de Twitter que tá postando tudo aí sobre Baby Dois Coin, onde Baby Dois Coin tá saindo em destaque. Ele já tá aqui comemorando, né? Pra ele já começou o aniversário, ó. Estou tão animada, tá dizendo que tá animada, então, talvez seja mulher, né? Pois o aniversário de um ano de Baby Dois Coin está chegando e você, aí botou aqui uma imagem, ó, tá chegando. Aniversário de Baby Dois Coin e o mercado tá em festa. Creio que é por conta disso. Eu vou dar mais uma olhada lá no grupo do Telegram. Se eu descobrir que é por conta de algum evento interno, alguma coisa, a gente vai comentar. Pois a gente já sabe que tem alguma coisa diferente acontecendo. Já é o terceiro dia que Baby Dois Coin permanece numa alta aí. E a gente vê, ó, terra, terra com uma queda de 23%. Bitcoin com queda de 3%. A gente vai puxar pra Dois Coin, 2% queda. E Shiba Inu também em queda. E você vê Baby Dois Coin extremamente saindo aí pelas culatras, de acordo com outros tokens. Maravilhoso isso. Vamos ficar de olho aí. Vamos ver o comentário também, tá? É bom a gente ver o comentário aqui da rapaziada pra ver o que a rapaziada acha. Bora ver. Precisa de algo enorme da equipe. Eles não podem simplesmente improvisar isso. Todos os olhos... É, sim. Muita gente tá de olho o que vai acontecer. Inclusive as corretoras, tá? E eu vou fazer vídeo sobre isso. Olha só, já tem bolo de aniversário. É, rapaziada tá montando muito feliz com Baby Dois Coin. Vamos aguardar. Talvez eu também arrumo um bolinho aí pra comemorar esse aniversário de Baby Dois Coin. E é isso. Gretelli, também tamo junto. Um abraço aí. Tá sempre botando os boots dele em ação aí nos comentários. Leonardo, um abraço aí. Milo e Nu pra um mês tá muito mais avançado que muitos tokens. Realmente tem uma equipe boa, tá? Equipe até mesmo de outro token, né? Que saiu de outro token pra ir pra tá formando aí. Foi uma mistura de saída aí de diversos tokens aí pra tá criando seu token. E é uma equipe que tá fazendo, tá realizando. O Night também, um abraço. Falando o quê? Ela está na Binance? Não. Ainda não. Isso é uma boa oportunidade. Melhor ainda. Eliezer, também. Um abraço para você. Um abraço para o Victor. Pra finalizar o Enio. E para finalizar também o Marcos. Lembrando o comentário dos senhores. É de extrema importância para esse canal. Não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Fui.